O que é que está a gente dizer? 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 Em três bocados queimados do caramelo isto é Branco ou branco tipo Costa do Castelo Qualquer acto é singelo Não há papel principal Na boca de estrofas das garras do gargamel É o mal Não há lidas no capital, só do tal Quais te chamas? Casa, bro? Não, caralho É o Petróleo, Petróleo Eu vejo o muro sentado À espera de um furo acertado O desejo do El Dourado, mas para quê? O mesmo muro caiado Com poemas prostado Era o letras do Carlos, Carlos Sócrates Carlos pedido Carlos Lila, Carlos C Tu já não és o meu dealer Tenho andado esquecido, a tua cena era boa Tu já não és o meu dealer Será que podemos falar disto juntos na boa? Achas que podemos? Será que podemos falar disto juntos na boa? Na boa Eu andei uma semana à procura da rima E no final de contas meia estava aqui em cima Podias ter dito Escusava ter escrito uma nova A outra era boa Esta é uma droga A outra tinha conceito Esta nada de jeito Os Deuses devem estar a pôr-me à prova Ouvi dizer que esta cena está feita à memória Mas já não me lembro do resto da história Ouvi dizer que esta cena está feita à memória Mas já não me lembro do resto da história Somos mamíferos, temos pê-la Para que arrapá-la Pelo seguro Vou assinar o seguro Será válido? Quantos anos é que um gajo vive? 33 Tu já não és o meu dealer Tenho andado esquecido, a tua cena era boa Já não és o meu dealer Será que podemos falar disto juntos na boa? Será que podemos falar disto juntos na boa? É que eu não sei, bro Eles andam nem a pessoa de escutas Braga, é na boa falarmos sobre isto? Não se pode perder aqui em cima Braga, é na boa falar sobre isto É mesmo na boa Gera da música Gera da música .